Agora a gente fala de um problema sério que vem sendo enfrentado por muitas famílias. A depressão infanto-juvenil. É cada vez mais comum encontrar crianças e adolescentes sofrendo de ansiedade. O mundo tecnológico, cheio de informações e compromissos, traz vantagens, mas também muitas cobranças que podem afetar a saúde deles. Na rotina da família, é importante estar atento aos sinais de que algo pode estar errado. A repórter Sara Medeiros conversou com o psicólogo Bruno Madureira. É um dado que tem chamado bastante a atenção. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o índice de depressão infanto-juvenil quase que dobrou nos últimos 10 anos. E sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o psicólogo Bruno Madureira para a gente tentar entender o porquê dessa mudança de comportamento. Por que esse índice cresceu tanto? Esse excesso de atividade que é atribuída para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, pode ser um dos fatores? Pode sim. É um dos fatores que acabam influenciando a depressão infantil. O excesso de atividades. Hoje a criança participa de uma atividade física, participa da escola, faz uma arruma de atividade. E esse excesso de atividade pode gerar sim uma depressão infantil. E quais são os sintomas que podem mostrar que eles estão passando por esse processo de depressão? Então é interessante os pais e educadores observarem a mudança de comportamento. A criança acaba perdendo o interesse pelas atividades que fazia, seja atividade física. Ela não quer sair do quarto. Muitas vezes ela perde a preocupação com a aparência, não quer tomar banho. E tem uma alteração no abdite, tem alteração no sono. Tudo isso são sintomas que podem ser observados. A hiperatividade também é algo que deve ser observado pelos pais? Isso também pode ser um traço de depressão? Isso. Muitas vezes essa hiperatividade pode estar relacionada a isso. A criança usa a hiperatividade para chamar a atenção de, muitas vezes, alguma coisa que nela não está bem. Tem acontecimentos na vida que é normal que a gente tenha um excesso de alegria, um excesso de tristeza. O que os pais precisam observar é essa constância. Uma criança que muda ou tem um excesso de comportamento, esses traços, essas questões que precisam ser observadas. Essa mudança excessiva de comportamento. O comportamento na escola dessa criança e desse adolescente também é importante, né? Que os pais também vão na escola, conversam com os professores, coordenação. Esse trabalho desse acompanhamento é um trabalho tanto dos pais que estão dia a dia com a criança, tanto dos educadores que acompanham. Então tem que ser um trabalho conjunto mesmo de observação da criança. O pai percebendo algo de diferente, qual o melhor caminho? Por onde começar para ajudar? É interessante procurar um pediatra para que possa fazer alguma avaliação se tem algum problema de ordem orgânica. Mas também é fundamental que se procure um psicólogo, para que o psicólogo possa ajudar a criança nesse momento. Um fator protetivo também é a atividade física. Uma criança ou um jovem que faz atividade física, ele libera dor fina e acaba também ajudando a controlar a ansiedade. Doutor Bruno, a gente sabe que é importante também que os pais monitorem as visitações desses adolescentes, dessas crianças nas redes sociais. Existem esses jogos, infelizmente, esses jogos virtuais, Valeia Azul. É importante também ter essa atenção? É muito importante que os pais acompanhem e monitorem aquilo que as crianças fazem nas redes sociais. Esses jogos virtuais têm tirado a vida de muitas crianças e adolescentes. Então é importante que os pais acompanhem aquilo que as crianças postam, o que a criança faz na internet. Porque muitas vezes elas usam também como uma válvula de escape. Doutor Bruno, essa depressão, infelizmente, em muitos casos, também acaba decorrendo no suicídio infanto-juvenil. O número de, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem aumentado bastante. Inclusive, é a segunda causa de morte na adolescência para o suicídio, nessa faixa etária de idade. Tem idade para que essa criança presente a depressão? Não, não temos, não tem uma coisa definida. Porque isso pode acontecer em qualquer idade. E é importante também que os pais procurem ouvir as crianças. Aquilo que a criança tem a dizer, aquilo que está acontecendo. Muitas vezes os pais deixam as crianças com as redes sociais, com os objetos eletrônicos e esquecem de ouvir. Muitas vezes a criança quer falar alguma coisa. E é importante que os pais e os educadores se escutem e valorizem aquilo que a criança tem para dizer. Doutor Bruno, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos importantes. Segue no estúdio. Amém. 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 Obrigado.